sobre o trabalho duro, que eu considero toda essa questão de essência, de trazer essa verdade do que você faz, a dedicação, o amor e o prazer, junto com a potência da genética. Eu acredito que a junção dos dois é imbatível. E também acredito que um só, sozinho, ele vai difícil de funcionar até o final, dependendo do rendimento que você quer chegar. Aí, o que eu te perguntei, vou te perguntar aqui. A aptidão física, habilidade, sem o esforço do treino, a dedicação, a doação, vai levar sozinho ou não? Não, com certeza não, Jorlan. Isso aí é algo que eu aprendi também. E é um problema, é um assunto bem profundo esse aí, de falar em relação ao talento, de como é utilizado o talento e como nós tratamos os talentosos no nosso país. Porque eu sempre, meu talento sempre chamou atenção. Meu talento sempre chamou atenção. E o fato de eu ser talentoso e ter aquele resultado ali nas categorias de base, fazia com que a maioria das pessoas ao meu redor permitisse que eu fizesse tudo. Então, isso, na verdade, a gente acaba criando e desenvolvendo ali um inconsequente. E isso pode ser muito grave. Se você vê o talentoso ali, que confia demais, mas que não respeita horários, que não respeita as pessoas, os profissionais que estão ao redor dele, que não se dedica como deve ser nos treinamentos, ele vai ter um resultado momentâneo ali. E muitas vezes é relevado um comportamento que, no fundo, é inadmissível. Exato. Lá fora não é. Eu tive esse choque de realidade lá. Quando eu cheguei, principalmente na Alemanha, que o roupeiro fazia eu colocar a roupa no cesto, desvirar a camisa, colocar ali no... As pessoas, o lixeiro fazia eu separar o lixo, lavar o pote de iogurte antes de jogar no lixo. Os vizinhos exigiam que eu passeasse com o cachorro três vezes ao dia. Eu tinha que parar no trânsito para as bicicletas, os pedestres passarem. Tudo isso que parece simples, mas que eu vinha de uma criação que, não, o Diego joga bem, dá resultado, pode fazer o que for. O roupeiro tem que ficar recolhendo a roupa dele. Cara, isso é um grande problema. Então, é um assunto, como eu disse, que pode se falar muito, porque nós temos que, acima de tudo, educar o ser humano, e não, muitas vezes, bajular o profissional. Exato. Porque, em algum momento, essa conta vai chegar. Hoje, os atletas, eles são referência para a nossa sociedade. E se nós não educarmos eles, eles serão uma referência negativa para os nossos jovens. Então, é algo que eu gosto de falar também. Enfim, poderíamos falar muito sobre isso, mas vale a pena a reflexão. E aí, eu entendi que não. Quando eu falei, pô, para todo mundo, tem que ser tratado igual. Então, o ser tratado igual, é isso aí. Eu sou talentoso, não importa. Se é para correr 20 minutos, eu vou fazer 100% como os todos. Se tem que estar aqui 9 horas, eu vou estar aqui 9 horas. Então, isso tudo foi me trazendo um resultado muito melhor, não só momentâneo, mas aí eu comecei a construir uma carreira, realmente, com esse tipo de mentalidade e consciência. Uma carreira vitoriosa, a médio e longo prazo. Então, fez toda a diferença. Eu tive esse clique na minha vida, e é o que eu passo para as pessoas. E nós estamos cansados de ver talentosos que não entenderam isso. Tiveram, pode ter tido um sucesso momentâneo, ficaram pelo caminho e perderam para esse aí. Que falou, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer para continuar nesse jogo aqui no mais alto nível. E aí, quando você faz, você consegue. É, a vida me ensinou isso, praticamente, né? Porque eu falei lá embaixo. Comecei a treinar, eu tinha 42 quilos. Consegui chegar num certo nível de competição. Claro, 42 quilos. Nossa. Consegui chegar... Só o peso da barra. Consegui chegar num certo nível de competição. Ganhei dois ars no de Clássica Amador. Então, assim, cheguei até a me tornar profissional, mas não tive uma carreira com ascensão, devido a uma série de coisas. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse trabalhado triplicado perante aqueles que tinham mais condição financeira, mais genética, mais coisas a favor, eu não tinha chegado nem na metade. É só. Por isso que eu falo que o trabalho duro, não é que ele pode vencer o talento, né? Se o talento permitir. Mas se o talento permitir, ele pode passar. Vence, com certeza. Por isso que eu bato em cima dessa tecla falando sobre a essência da coisa. Tem gente que não consegue entender o que é a palavra essência. Tipo, eu falo igual, qual é a essência da Bíblia? É Jesus Cristo. É tão simples, cara. Então, por isso que eu falo. Como é que você carrega esse esporte? Qual é essa essência que você tem? Qual é o seu porquê? Muito bom. Não é só um fator genético que vai fazer você brilhar, mas sim todo fator dedicatório. Eu tive esses dias com o Rony Coleman, treinei com ele, que é o grande campeão. Foi oito vezes em Mr. Olímpia. A mão do cara engoliu a minha, assim, cara. Eu falei, meu irmão, e mesmo assim, eu via ele treinando, eu tive a chance de estar do lado, de assistir, de treinar junto. E o cara faz com prazer. E ele é cadeirante e tudo mais. Só que ali foi uma reflexão onde eu percebi que eu falei, agora eu entendi por que ele foi o Rony Coleman. Porque hoje ele não tinha porquê de estar ali fazendo aquilo. Mas ele faz questão de fazer. E aí conversando e entendendo um pouco mais, eu falei, cara, é excepcional. Então, eu acredito muito que até o Rony Coleman, e ele falou isso, se ele não tivesse sido aquele Rony Coleman, aquela dedicação, mesmo com toda a genética que ele tem, e as costas dele é desse tamanho, tem que estar no parado, ele não tinha performado tão bem. E ele sabia disso. Porque ele veio numa era onde tinha só a excelência do esporte. Então, ele começou perdendo, ficando em último, penúltimo, até conquistar o primeiro lugar. E o que fez ele conquistar o primeiro lugar e performar tão bem e deter oito títulos? Foi a dedicação. Foi a verdade. Foi a guerra. Ele não deitou em cima da genética. E tipo, lá, eu não preciso fazer duas horas de cardio por dia. Senão talvez teria sido um ou dois títulos. Eu não preciso comer 100 gramas de carboidrato durante seis dias para depois fazer um carb up, como era mais ou menos a dieta dele, ele falando para mim. Então, eu falo assim, cara, tanto que eu até no podcast falei, hoje em dia, esse atleta comer isso morre. Porque não aguenta. Então, tipo, o cara daquele tamanho, treinando daquele jeito, comendo isso, por isso que eu perguntei ali embaixo para você. Eu falei, com toda habilidade, toda aptidão física, se não treinar, se não se dedicar, até perguntei, qual o momento particular de entrega do Diego, né? Tipo, aquele cara que pega a bola, não, vou lá para... vou lá para ficar chutando para o gol para até acertar, não sei quantas vezes, como fez o Oscar, como fez o Michael Jordan, como fez todo mundo que, de repente, tinha uma grande habilidade, mas aperfeiçoou com dedicação e treinamento e verdade. Então, eu sou o cara que eu defendo muito isso a partir do princípio que eu vim de lá. Eu podia ser só mais um neguinho, magrinho, e tipo, que eu ouvi isso de todo mundo. Você não vai ser fisiculturista, porque você é pobre, você não tem dinheiro, e você não tem genética. Então, até onde eu cheguei, o que eu conquistei com isso, eu posso falar que eu conquistei tudo. Porque a minha perspectiva era de não ter nada. E desse nada, eu falei, eu só preciso de uma chance. E qual era essa chance? Ter saúde para ir à academia. Certo. Porque o resto eu vou procurar saber. Eu vou ler sobre nutrição, eu vou ler sobre treinamento, eu vou me dedicar a ponto de transformar o meu esforço em talento para as pessoas. Porque quando a pessoa, de repente, quer menosprezar o talento da outra, eu falo assim, ah, mas tem genética. Não, mas, cara, eu estou me dedicando, eu estou fazendo de... Ah, não, mas tem genética de costas, tem genética de perna, tem genética de não sei o quê. Eu falo assim, é isso que vai se resumir o esporte? E por isso que eu trago essa verdade, porque a garotada que está vendo a gente agora tem sonho. Tem muito menino que não tem genética, ele sonha em ser um Eduardo Correia. E eu vou falar o quê para esse menino? Que ele não vai ser? Não, eu vou falar que ele vai ser. Mas ele vai ter que se dedicar três vezes mais. Porque se ele quiser, ele vai conseguir. Só se o universo não quiser. E mesmo se ele não chegar onde ele deseja, muita coisa ele vai agregando. com isso e ele vai carregar o mundo. Ele vai mudar o universo dele com isso. Eu acredito que isso também foi a realidade de muitos jogadores. Que fizeram ali, performaram, fizeram, fizeram, até veio um olheiro. Não, vou levar esse garoto, vou levar esse moleque, não sei o quê, vambora. E de repente virou uma grande estrela. Mas teve que se dedicar, teve que se doar, teve que dormir em vestiário, e não sei o quê, para depois ganhar grandes salários e depois, enfim, cada um sabe. Então eu sou esse cara que eu gosto de aprofundar esse tipo de discurso, porque eu considero isso o futuro para muita gente. Ah, eu considero isso. E você é a prova viva, né? É o que você falou. Exato. A propriedade é você ter vivido tudo isso que você está falando. O que fez você estar sentado nessa mesa hoje? Foi a minha essência. Foi o que eu acreditei lá atrás. Se não, já está onde? Não sei. Entendeu? De fato. Parabéns. Hoje,